Olá, tudo bem? Meu nome é Paula Beatriz, eu sou professora de dança contemporânea da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha e hoje vai ser uma continuidade da aula anterior, da aula guiada pelo som. Vamos iniciar essa prática em pé, feche os olhos, observa seu corpo agora, abro os olhos, observe o que tem à sua volta. Legenda Adriana Zanotto Caminho pelo espaço Observe seus pés Que parte toca mais o chão Comece a perceber onde está pesando mais Abre os dedos dos pés, distribui o peso Relaxe o joelho E continue andando e observando o seu espaço Pare em algum ponto E comece a fazer o mapeamento do seu corpo Começando pela cabeça até aos pés Imagine como se tivesse uma água caindo pelo seu corpo Passando pela cabeça Passando pela cabeça Barriga Barriga Quadril Pernas 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 Os pés E deixa escorrer pelo chão Observa o corpo Observa o corpo Deixe que caia uma gota de água em alguma articulação do seu corpo Onde cair Eu vou começar a me movimentar Deixe que caia uma gota de água na cabeça A monta-câmbulação do seu corpo Pernas Mãe univers E tudo o que eu mover é consequência desse movimento isolado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E deixo que a gota vá mudando de endereço. Eu vou indo pra outras partes, pra outras articulações, uma de cada vez. Música 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 Aos poucos, deixe que caia mais de uma gota. Música 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 E vá acumulando. Música Cada gota que cair, eu vou aumentando a velocidade. Música 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 E vá diminuindo as gotas. Música 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 Agora deixe que a água escorra como um rio passando pelo seu corpo. Música 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 Qual a sensação da água fazendo esse caminho? Música 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 Qual a velocidade dela? Música 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 Aos poucos vai acrescentando terra nessa água. Música 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 Qual a textura da lama? Qual o peso? Conforme for passando, a lama vai ficando mais seca. Vou sustentando esse movimento. Qual o tônus que eu estou usando. O movimento começa a ficar um pouco mais lento, mais pesado e a lama vai secando. Eu vou sustentando mais esse movimento. Meu movimento vai ficando mais interno. Música... Aos poucos, deixe que a água do rio retorne. Música... Deixe escorrendo. Música... A lama vai se desfazendo. Música... E o meu movimento vai voltando a ficar contínuo. Música... 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 Deixe que as gotas retornem. Música... 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 E aí eu vou passando por todas essas texturas. Música... Música... Dentro dessas ações, comece a observar essas qualidades de movimentos que você experimentou. Música... 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 Amém. 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 Amém.